Antiga, antigamente era bike Só calou e eu vou lá Tinha na ventinha, só nave Tem um Veloster e também um anjo De chinelo e bermuda rasgada Tá meu look na quebrada É que agora eu chego forgando e alas Ficou sem entender nada É que agora eu chego forgando e alas Ficou sem entender nada Só que nas antigas foi foda Era no tempo de escola Ela só me dava não Só porque eu não tava na moda Mas o mundo deu voltas E também segura a minha volta Eu tô bem sucedido Graças a minha vitória É que antigamente era assim Eu não tinha nada e ela achava feio E hoje em dia ela acha bonito Só porque eu tô com dinheiro Agora vou resumir qual é Segue o seu rumo as que é E com você eu não quero assunto E nem resumo mulher E é só porque você viu a mudança Também reparou que a aparência era outra A mudança é a lei da vida Quem acredita Deus abençoa É que agora eu chego forgando e alas Ficou sem entender nada É que agora eu chego forgando e alas Ficou sem entender nada Só que nas antigas foi foda Era no tempo de escola Ela só me dava não Só porque eu não tava na moda Mas o mundo deu voltas E também segura a minha volta Eu tô bem sucedido Graças a minha vitória É que antigamente era assim Eu não tinha nada e ela achava feio E hoje em dia ela acha bonito Só porque eu tô com dinheiro Agora vou resumir qual é Segue o seu rumo as que é E com você eu não quero assunto E nem resumo mulher E é só porque você viu a mudança Também reparou que a aparência era outra A mudança é a lei da vida Quem acredita Deus abençoa Antigamente era bike Só calou o colário Tinha na mente e a sua nave Tem um Veloster e também um anjo De chinelo e bermuda rasgada Era meu look na quebrada É que agora é o chefe forgando e alas Ficou sem entender nada Antigamente era bike Só calou o colário Tinha na mente e a sua nave Tem um Veloster e também um anjo De chinelo e bermuda rasgada Era meu look na quebrada É que agora é o chefe forgando e alas Ficou sem entender nada É que agora é o chefe forgando e alas Ficou sem entender nada É que agora é o chefe forgando e alas Ficou sem entender nada